O amor cristão é a maior necessidade que temos neste planeta, em parte porque se supõe que ele sempre deva ser acompanhado de retidão. Portanto, se o amor for o nosso lema, como deve ser, então, de acordo com a palavra dele, que é o amor personificado, devemos abandonar a transgressão e toda forma de promovê-la para outras pessoas. Jesus claramente compreendia o que muitos de nossa cultura moderna parecem esquecer. Há uma diferença crucial entre o mandamento de perdoar pecados, algo que ele tem a capacidade infinita de fazer, e a advertência de não tolerá-lo, algo que ele nunca fez, nem sequer uma vez. Amigos, especialmente meus jovens amigos, tenham bom ânimo. O puro amor de Cristo flui da verdadeira retidão, pode mudar o mundo.